Passo a chamar o item 36, a pedido do diretor relator, é o processo 48.500, 22.14, 27.56. Exame do mérito das questões levantadas em recurso pela Petróleo Brasileiro S.A. em relação aos incisos 2 e 3 do despacho Anel 2002 de 2008, tendo em conta as manifestações da própria recorrente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais e de Consumidores Livres. A abraça, diretor relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. Vai ter também uma apresentação técnica da SRG. A SRG identificou que de fevereiro a abril de 2008, a Petrobras, chamada a despachar fora da ordem de mérito por razão de segurança energética, teria alocado combustível primeiro em termoelétricas de maior CVU, para depois alocá-lo nas de menor CVU, desprezando assim a ordem crescente de custos. Com base na nota técnica 33 de 2008, o superintendente de regulação dos serviços de geração exarou o despacho 2002, mediante o qual determinou que o ANS considerasse a geração das térmicas constantes do termo de compromisso Anel Petrobras, acionadas por segurança energética ou ultrapassagem da CAR, de acordo com a ordem de mérito e de custo, até o limite da disponibilidade de cada usina, determinou ainda que o ANS atualizasse os valores de geração definidos nas referidas térmicas para o período de 1º de fevereiro de 2008 a 30 de abril de 2008, encaminhasse os novos dados à CCE, e por fim determinou que a CCE recalculasse, com base nos novos dados fornecidos pelo ANS, os valores pagos aos agentes responsáveis por estas usinas no período de 1º de fevereiro de 2008 a 30 de abril de 2008. Em recurso, qual não ensejou reconsideração, a Petrobras aduziu que alocou o combustível em suas usinas de maior eficiência, de maneira a otimizar os recursos disponíveis, submeteu a proposta de programação das usinas a serem despachadas ao ANS. Não havia regra que determinasse a observança da ordem de mérito e de custo na utilização das usinas constantes no termo de compromisso anel Petrobras. A alteração da forma de contabilização após o efetivo despacho das usinas configura ofensa à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, e por fim alega que houve violação ao devido processo legal, pois não foi oportunizada a manifestação formal antes da prolação do despacho de 2002. Por meio do despacho 240 de 2010, a diretoria decidiu anular os incisos 2 e 3 do referido despacho, que tratam de determinações ao ANS e à CCE, para atualização de valores de geração retroativos ao período de 1º de fevereiro a 30 de abril de 2008. Manter o inciso 1º do despacho de 2002 de 2008, o qual determina que o ANS considere a geração das usinas térmicas constantes do termo de compromisso acionadas por segurança energética ou ultrapassagem da CAR de acordo com a ordem de mérito e de custo, abrir prazo de 10 dias para que a Petrobras se manifestasse sobre o mérito das questões tratadas nos incisos 2º e 3º do despacho de 2002, e abrir prazo de 10 dias para que a BRAS, a NAS e o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da SDE também se manifestassem. Em atenção aos referidos prazos, a Petrobras e a BRAS se apresentaram a manifestação relatória. Tem uma apresentação técnica que vai ser feita pelo Dr. Rui. Bom, boa tarde. Esta apresentação foi feita aqui em outubro de 2008, quando esse processo foi pela primeira vez apreciado ainda pela relatoria da Dra. Juíza. Como faz muito tempo, acho que é importante a gente relembrar alguns dados. Exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Fiz questão de não mudar. Primeiro, é importante a gente contextualizar como é que estava a operação do sistema na época. Os reservatórios, ao final do ano de 2007, estavam em um nível muito baixo. E o CNPE publicou uma resolução, a resolução número 8, que deixava a possibilidade para que o operador nacional do sistema despachasse térmicas fora da ordem de mérito. E esse custo, na época, era suportado apenas pelos consumidores, mediante a cobrança de encargo do serviço do sistema. Bom, respaldado na decisão dessa resolução e em uma decisão do CMSE, o INS despachou, a partir de dezembro, térmicas no Nordeste, fora da ordem de mérito, e a partir de janeiro em todo o sistema. No mês de janeiro, o PLD chegou ao seu valor máximo, chegando a atingir o PLD máximo. A maioria das térmicas foi remunerada pelo PLD, e não pelo CVU. Mas, a partir da segunda semana de fevereiro, o PLD baixou bastante, e o INS continuou despachando essas térmicas, e aí elas foram remuneradas via encargo do serviço do sistema. Na época, também existia um termo de compromisso firmado entre a ANEL e a Petrobras, que dava garantia de suprimento de combustível para algumas térmicas, com os preços dos CVUs previamente pactuados. Eu peguei quatro exemplos de quatro térmicas desta época. O primeiro deles é da UTA Juiz de Fora, que tem, e na época tinha também, uma disponibilidade de 79 MW, um CVU de R$ 150,00, e operava em ciclo simples. Comparada com a UTA Aureliano Chaves, que tinha uma disponibilidade no TC de zero, ela não tinha disponibilidade. Seu CVU era de R$ 188,00, ela opera em ciclo combinado, e as duas estão localizadas na mesma área de abrangência de um gasoduto. Então, elas têm, a logística de suprimento é equivalente para as duas. Outro exemplo é da usina Luiz Carlos Prestes, antiga Três Lagoas, ela tinha no TC uma disponibilidade de 190 MW, seu CVU era de R$ 130,00, e operava em ciclo simples. Hoje ela já opera em ciclo combinado, mas na época era ciclo simples. E a UTA Fernando Gasparian, a nova Piratininga, ela no TC tinha uma disponibilidade nula, e um CVU de R$ 346,00, operando em ciclo combinado. E aqui surge a primeira pergunta nossa. O que leva térmicas a ciclo combinado terem custos variáveis mais elevados que térmicas a ciclo simples? Bom, mas não está passando aqui, acho que... Qual a razão das térmicas mais eficientes que opera ciclo combinado terem CVUs maiores que térmicas menos eficientes? Bom, a explicação nos foi dada pela própria Petrobras, em uma carta do dia 14 de fevereiro de 2008. É importante ler aqui com calma, porque eu acho que aqui está o ponto principal da nossa argumentação. Eu vou ler aqui, olha. Diz a Petrobras, tendo em vista a possibilidade da Petrobras disponibilizar geração de energia, a palavra adicional foi grifada por nós aqui, mas ela é importante. Então, disponibilizar geração de energia adicional ao termo de compromisso, e que esta geração requer o uso de contingências internas e externas, hoje, a custos diferentes daqueles informados em junho de 2007, a Petrobras solicita que sejam considerados os valores do CVU apresentados na tabela 2. Ela vai ser apresentada em seguida, tá? Para despacho de quantidades de energias, novamente, a palavra adicionais ao termo de compromisso, inclusive aquelas por razões elétricas, ou pela resolução 08 de 2007, que é o que nós estamos tratando aqui. Continua a Petrobras dizendo o seguinte, as mudanças nos valores do CVU, de alguma dessas usinas, para valores novamente adicionais ao TC, devem-se ao uso de contingências internas e externas da Petrobras, incluindo a substituição de gás em clientes não termoelétricos, a perda na produção de etano, por polo do rio, e o uso de combustíveis substituto em algumas refinarias. Essa foi a explicação que a Petrobras nos deu, e solicitou que os CVUs fossem alterados do CVU velho, que eu chamei aqui de CVU velho, para o CVU novo. Isso foi feito pela NEO em fevereiro de 2008, baseado naquelas premissas, geração adicional ao TC, e atendimento de restrição elétrica, e resolução 08 do CNPE. Bom, qual foi a nossa constatação? Que no período de 2 de fevereiro a 15 de maio, vou pegar o exemplo daqueles dois pares. Primeiro, a UTEA Juiz de Fora e a UTEA Aureliano Chaves. O comando do ONS, na época, era que todas as térmicas a gás fossem despachadas. Mas a UTEA Juiz de Fora não operou nesse período. E não operou não porque elas estivessem disponíveis por alguma manutenção, não operou por opção do gerador. Já a UTEA Aureliano Chaves operou normalmente sua plena carga. Então, a nossa constatação é que a Petrobras, diferente do que ela colocou na carta 03 de 2008, ela não utilizou o gás de contingências internas e externas, pelo menos em sua totalidade. Pois parte desse gás foi utilizado de juiz de fora que não operou, e deveria ter operado para que fosse geração adicional. E não se constatou. Uma conta muito simples, a diferença... Diga. Para ser adicional, teria que operar as duas? Sim. Adicional ao TC, o TC tinha que estar 100% cumprido, e o que fosse acima do TC era adicional. Esse é o nosso entendimento. A conta, no período todo, deu 5,9 milhões, uma vez que os CVUs são muito próximos, o valor não é significativo. Já o outro par, das duas usinas, Luiz Carlos Prestes e Fernando Gasparian, da mesma forma, Luiz Carlos Prestes não operou, ela não estava quebrada, não estava disponível, mas não operou, e Fernando Gasparian operou normalmente. A mesma constatação, só que os valores envolvidos são muito diferentes, e a diferença no período todo chega a mais de 65 milhões. Qual é a alegação da Petrobras na época que consta do processo? É que ela atendeu o despacho do ONS. Nosso entendimento, ela não atendeu na sua plenitude, por isso o despacho do ONS era que todas as térmicas fossem despachadas, e duas delas, nesse mesmo exemplo, ficaram desligadas. Ela otimizou a geração. De fato, houve uma utilização da geração mais eficiente, portanto, ela foi otimizada. Mas, no nosso entendimento, o custo foi indevido. E, finalmente, a Petrobras concorda com o entendimento da SRG a partir de maio. Esse entendimento tem sido praticado até hoje. Hoje mesmo nós praticamos esse tipo de entendimento. No esquema aqui, eu vou colocar os dois entendimentos. Primeiro, eu vou colocar o da Petrobras. Pegando a UTE Fernando Gasparian, que é uma térmica de 521 megawatts, o entendimento da Petrobras é que, mesmo ela tendo se comprometido que geraria adicional, toda geração da UTE Fernando Gasparian deve ser valorada o seu CVU de R$ 346,00 por megawatt-hora. Mesmo a usina que eu comparei, o Luiz Carlos Presto, tendo ficado desligada. Nosso entendimento é diferente. A parcela que foi adicional, essa amarela aqui, realmente ela merece ser remunerada ou se viu previamente pactuado, o novo CVU. Já a parcela inferior, a de R$ 190,00, que corresponde à geração da UTE Luiz Carlos Presto, essa não, porque senão não configura geração adicional. Mesmo naqueles dois parágrafos, por três vezes a Petrobras falava em geração adicional. Isso, no nosso entendimento, não é geração adicional e foi atendendo o despacho do ONS para atender a resolução 08 do CNPE. A diferença total no período, uma conta muito simples nossa, não é detalhada como deve ser feita pela CC, dá um total de 71 milhões. E naquele período, de dezembro de 2007 a dezembro de 2008, o sistema consumiu 2,15 bilhões de encargos de serviço de sistema porque todas as termos foram despachadas por um longo período. É isso, senhor. Obrigado. A sustentação oral será feita pelo doutor Marcelo Cruz Lopes, representante da Petrobras. Boa tarde, senhores diretores, boa tarde demais participantes da reunião de diretoria. A Petrobras agradece a oportunidade de estar aqui para poder debater sobre esses assuntos, esse assunto do despacho 2002, e mostrar nosso entendimento a respeito do ocorrido. Como bem o doutor Rui colocou, o final do ano de 2007 foi um ano em que o sistema interligado viveu um momento de dificuldade, que culminou até no início de 2008, com tocar a CAR do subsistema sudeste e o PLD chegar a valores máximos. No entanto, ao longo de 2007, apesar do próprio operador do sistema já enxergar a necessidade de despacho adicional, os modelos não indicavam isso. E o que culminou com a promulgação, em dezembro de 2007, da resolução CNP-08, que passou por operador, que deu prerrogativa para o operador despachar fora da ordem de mérito. Então, falava lá que, extraordinariamente, com vista a garantia do suprimento, o INES poderá despachar por decisão do CMSE. Ou seja, o INES não teve um cheque em branco, ele teve a prerrogativa de fazê-lo, porém, sempre respeitando, levando esse assunto para a decisão do CMSE. Então, o despacho ocorreu ao longo de 2008, o INES solicitou que a Petrobras disponibilizasse a maior quantidade possível de energia, haja vista a situação crítica em que os reservatórios se encontravam. É importante a gente tocar bem nesse ponto. O INES solicitou a maior quantidade possível. A Petrobras, atendendo a seu papel de agente gerador, procurou alocar o combustível de forma a gerar essa maior quantidade, lançou mão de contingências internas e consumidores flexíveis, como o Dr. Rui já mostrou na apresentação que ele fez, e atendeu as necessidades enfrentadas pelo sistema. A Petrobras apresentava periodicamente as propostas de programação para o INES, que ratificava essas programações, as propostas de programação. É sempre bom a gente lembrar dessa questão de quem tem a responsabilidade sobre o quê dentro do modelo do setor. O agente cabe propor uma programação e ao operador que tem o papel e o prerrogativo de garantir a otimização dos recursos, cabe aprovar. Verificada essa geração fora da ordem de mérito, a Petrobras recebeu o CVU das usinas despachadas, conforme era estabelecido no artigo 3º da resolução, receber exatamente o valor do CVU gerado. E, de fevereiro até maio, não teve nenhuma notificação, orientação ou questionamento da agência a respeito desse assunto. Aqui é importante a gente fazer algumas reflexões relacionadas ao termo de compromisso e restrições logísticas. Não sei se tem jeito de puxar para cá. Vamos botar do lado de cá, então, para facilitar. Termo de compromisso e restrições logísticas que a gente vivia naquele período. Os senhores diretores que já estão há mais tempo na ANEL devem lembrar que o termo de compromisso era oriundo de uma falta de capacidade da Petrobras a atender concomitantemente a todas as termoelétricas. E assim foi estabelecido em 2007, com a própria agência reguladora, um compromisso de aumentar a sua disponibilidade de gás para o mercado. Naquele primeiro semestre de 2008, a gente ainda estava bem no início da vigência do termo, era o segundo semestre, e o nosso compromisso era da ordem ali de 2.300 megawatts. E tinha uma série de restrições que impediam que a geração fosse feita da forma como quiséssemos. A gente destaca aqui três. Uma restrição era que o gás oriundo do Espírito Santo, que foi uma produção que começou em fevereiro de 2008, pudesse chegar aqui nas térmicas do Rio de Janeiro, ficando restrito a Mário Lago e Norte Fluminense, até a entrada do GASDUC-3, que ocorreu só em 2010. Uma outra restrição era na região ali de Minas. Então, por conta de ainda não existir o GASBEL-2, que só foi concluído em 2010, o gás não podia ser acionado concomitantemente a Juiz de Fora e a Aureliano Chaves. Então, não tinha como, se eu operasse a UTEA Juiz de Fora, a UTEA Aureliano Chaves ia ficar parada. Não tinha condição de operar as duas simultaneamente. E outro ponto relevante é que eu não conseguia também trazer o gás que era produzido lá na Bolívia, que vinha para o Brasil via GASBOL, para o Rio de Janeiro, pela falta do GASCAR, que era o Campinas-Rio, e só entrou em dezembro de 2008. Então, esses três pontos... Alguém pode passar para a minha apresentação? O que é que não está passando? Ah, obrigado. Esses três pontos levaram uma série de implicações. A primeira delas é a utilização de Mário Lago, que é uma térmica que, na época, tinha um CVU da ordem de R$ 278. A Mário Lago, de fevereiro de 8 até fevereiro de 10, era a única opção para poder consumir o gás do Espírito Santo. Ou eu usava a Mário Lago, ou não gerava aquela energia. Então, ali, aquele gás chegava naquela região norte. A UTEA Norte Fluminense, que era do lado da Mário Lago, ela sempre que solicitou gás à Petrobras, ela foi atendida. Nos momentos que não solicitou, a gente entende que ela devia ter alguma restrição interna, por isso que não pedia. E o restante do gás a gente sempre colocou na Mário Lago, até porque a produção do Espírito Santo era maior do que o somatório das duas usinas ao mesmo tempo. Um outro ponto tocado na nota técnica da SRG é o Juiz de Fora e o Aureliano Chaves. Até a entrada do Gasbel 2, eu tinha limitação de oferta de gás para as duas concomitantes. Então, despachar os 79 MB de Juiz de Fora, que me consumia 500 mil de gás, inviabilizava 226 MB em Aureliano Chaves, que possuía uma capacidade de 1 milhão de metro cúbico de gás. Por mais que eu desviasse esses outros 500 mil para uma outra térmica, e eu tinha térmica no Rio, como Barbosa Lima, o sistema perderia aí alguma coisa em torno de 65 MB. Então, abri a mão aqui de 900, 65 MB, e o outro ponto aqui colocado ali foi Fernando Gasparian, usinas do Rio e Luiz Carlos Prestes. Então, até a entrada do Gascar, que foi em julho de 8, tinha essa limitação de utilização do gás boliviano em qualquer lugar. Então, esse gás eu utilizava ou Fernando Gasparian ou Luiz Carlos Prestes. Araucária, no período de janeiro até maio, ela ficou indisponível por conta de um sinistro lá no gerador elétrico. Então, ao despachar Luiz Carlos Prestes, eu inviabilizaria a operação de Fernando Gasparian, que também foi mostrado que era mais eficiente. E o sistema também abriria a mão de uma geração. Então, outro ponto relevante que a gente levanta é que, durante aquele período, houve uma geração na UTS Sepete Araju, que na verdade era uma geração por razão elétrica, por conta de restrições na malha de transmissão lá para a região de Porto Alegre. Essa geração, qualquer um pode acompanhar pelos relatórios executivos do PMO, estavam indicadas lá e o ONS assim solicitava. Só que, como o despacho por garantia energética, o valor a receber era exatamente o CVU, da mesma forma que por razão elétrica, não sei se de forma inadequada, o ONS nos orientou a titular essa geração como garantia energética e não razão elétrica. E é bom sempre salientar que não tinha outra usina, nem mais cara, nem mais barata, que pudesse suprir aquela deficiência de atendimento à região metropolitana de Porto Alegre. Então, a gente entende que se algo tivesse de ser refeito sobre esse assunto, seria uma retitulação dessa geração para a razão elétrica, porque eu sei que tem rebatimento de quem paga uma conta e quem paga outra. Nunca uma recontabilização para reduzir a remuneração da usina, que isso é injusto para o agente gerador. Tem um outro ponto que é bom a gente também refletir, sobre a decisão do ONS de acionar as térmicas mais caras, se isso foi acertado ou não. Então, durante esse período de dezembro até abril, todas as usinas foram despachadas, inclusive usinas a óleo com CVU superiores a R$ 400. A decisão de solicitar uma configuração que ofertasse a maior geração, fazia todo sentido naquele momento. E por isso que a Petrobras, em momento algum, questionou que o ONS vinha solicitando, falou, quero que você gere o máximo. Tá bom, para gerar o máximo eu tenho que fazer isso em vez daquilo. Tudo bem? Tudo bem, vamos gerar o máximo. Então, a gente entendia que naquele contexto existia uma série de térmicas a óleo despachadas, aquilo fazia sentido. É importante a gente salientar que os CVUs de algumas usinas, mesmo mais caras do que as que não geraram, eram bem mais baratas do que as térmicas a óleo que estavam acionadas, como Cuiabá, Chesf, Petrolina, Termocabo, todo mundo com CVU muito mais do que R$ 400. Essa ação tomada pelo ONS, ao contrário de comentários até da Brassi no processo, como o diretor Julião citou, no nosso entendimento, isso trouxe, na verdade, até alguma economia, porque o sistema pôde abrir mão de uma geração mais cara mais cedo, porque ele recompôs com a geração mais barata primeiro. Então, é um ponto a ser relevado. Outro ponto aqui é a questão dos princípios basilares do modelo do setor. A gente entende e reconhece que a modicidade tarifária é um princípio basilar importante, mas não é o único. Como a gente já comentou, naquele período, a geração, a situação do sistema era crítica, e a gente não podia dissociar a modicidade da segurança do suprimento. E foi isso que a gente entende que o ONS fez. Essa situação é muito parecida com o que aconteceu agora, no final de 2012 e início de 2013. Se o operador chegasse aqui para os senhores diretores e falasse eu vou ter que deixar uma usina mais barata para a arada, para que aquele gás acione uma usina mais cara, eu tenho dúvida se alguém ia se opor a esse tipo de decisão, uma vez que o sistema passava por uma situação complicada. Então, as bases do modelo, modicidade, segurança do suprimento, estabilidade do marco regulatório, devem ser analisadas de forma conjunta, não isolada. Então, a gente entende que a nossa atuação, o INS solicitou que a gente disponibilizasse a maior quantidade possível, e a Petrobras assim o fez. É bom relembrar que o POCP, que foi criado para poder regulamentar esse despacho por garantia energética, só apareceu em 2009, pela resolução 351. Então, a Petrobras, ela buscou alocar o combustível e agregar mais energia para o sistema, usou contingências, gerou mais energia e garantiu a segurança naquele período. Olha esses números, gente. A Petrobras gerou 2.786 megawatts, de fevereiro até maio, em média. Isso é 20% superior ao compromisso de geração, que era 2.300. E, pasmem, era 173% superior ao despacho por ordem de mérito. E, aqui, eu quero que vocês façam uma reflexão. Se a gente não fosse receber exatamente o CVU, essa geração adicional por ordem de mérito, essa geração adicional à ordem de mérito não era para ter sido realizada. Porque não tem como justificar uma geração com o CVU descolado, porque não havia sequer penalidade prevista no TC para a geração fora da ordem de mérito de custo. E o Dr. Rui lembra bem disso. Isso só foi celebrado na revisão do TC. Então, os administradores da Petrobras sequer teriam condição de justificar internamente uma geração em prejuízo naquelas condições. Isso poderia configurar gestão temerária e problemas futuros com o TCU. Então, a gente entende que, atendendo ao procedimento de rede, a Petrobras cumpriu com a sua responsabilidade como gerador. E é sempre importante ver qual é a responsabilidade de cada agente. A gente disponibilizava a usina e ofertava, disponibilizava a usina e informava o CVU por usina. Indicava qual era a forma de gerar a maior potência possível. E o ANS, cumprindo com suas atribuições, definida lá pelo decreto 5081, definia o montante a ser gerado. Não existe essa hipótese do agente gerador definir o que vai gerar no mercado termoelétrico. Eu não posso, a meu bel prazer, chegar lá e pedir para o ANS hoje, por exemplo, que eu estou com um térmica óleo parado. Falei, o ANS, eu quero despachar o TSEPET-Araju, que é a que tem o meu maior CVU, e vou parar a mais barata. Não existe isso no setor elétrico. Quem define quem vai despachar é o operador do sistema. Então, o despacho efetivo, a Petrobras cumpriu com todos os procedimentos e normas. A Petrobras gerou, teve custo de combustível, recebeu o CVU específico. A Petrobras já pagou pelo combustível e não é possível rever a situação. Porque se tivesse sido estabelecido que eu tinha que respeitar aquela ordem econômica, a decisão poderia ter sido outra. Agora já foi feito. Então, a gente entende que... Conclui, por favor, o senhor. Desculpa. Então, da mesma forma que atendeu a solicitação, a gente depois acatou a solicitação de redução, que o ANS, em maio, depois da situação do sistema melhorar, pediu para respeitar a ordem econômica, a Petrobras respeitou e reduziu a geração. E a gente entende que essa questão de voltar nessa... Mandar recontabilizar fere a questão do risco regulatório. Fere a segurança jurídica. E, por isso, a gente considera que agiu de acordo com a legislação e atendendo as orientações do ANS, todos os dados de disponibilidade foram disponibilizados previamente, agregou maior geração. Essa alteração da forma de contabilização configurou ofensa à segurança jurídica e o ato jurídico perfeito. E também a gente entende que um processo dessa natureza não pode ser julgado sem ouvir a principal parte, que é o operador nacional do sistema, que foi quem determinou como deveria ter sido feito o despacho. Então, dessa forma, a Petrobras solicita que seja reconhecida da nulidade do despacho 2002 e que seja recontabilizado no mês de maio, pois não foi pago o CVU correto das usinas até o período de 1 a 15 de maio. É isso. Muito obrigado. Desculpe pelo estouro do tempo. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria chegou a examinar essa questão no parecer 212 de 2009. E lá a Procuradoria, de fato, reconheceu que houve um vício aí nesse despacho, especialmente quanto à questão do rito e a ausência de contraditório. Mas também o que se observa aqui é que, mais do que a questão em relação ao despacho físico, o debate aqui do despacho 2002 e 2008 é dos reflexos econômicos. É o tratamento que vai ser dado a essa geração que foi feita à luz do CVU novo e da caracterização dessa geração como uma geração adicional. Em relação ao mérito, essa discussão é essencialmente uma discussão de legalidade que foi travada também uma manifestação feita pela Procuradoria quanto na discussão judicial desse tema em que a Procuradoria elencou dispositivos legais que entendiam que davam suporte a essa decisão dos artigos 3º, 14 e 17 da Lei nº 9.427, o artigo 4º, 7º do Decreto 2335, além de dispositivos que dizem respeito à atuação do NS como os artigos 1º e 9º do Decreto 5081 de 2004 e o artigo 4º do Decreto 5177 de 2004 que trata da atuação da CCR. Então são essas considerações da Procuradoria já consignadas em juízo e também no parecer nos autos. Bom, senhores, aqui só um ponto que o representante da Petrobras mencionou que não caberia o julgamento sem a oitiva do NS. Eu vou só resgatar o seguinte, esse pedido de anulação dos itens do despacho da SRG já foi julgado e foi julgado inclusive procedente. E aí então abriu-se a oportunidade para que a Petrobras se manifestasse e também a Brassi, a Nassi e a SDE. Então nós já fizemos o saneamento. O NS já foi intimado dessa decisão primeira da SRG lá atrás. Então se o NS não se manifestou nos autos, não foi por falta de oportunidade. Porque o NS conhece a discussão. Na semana passada, inclusive, eu tirei o assunto de porta para que o NS apresentasse a manifestação, algo que foi solicitado pelo próprio NS ao superintendente de regulação do serviço de geração. No entanto, essa manifestação não chegou. Então não cabe agora a Petrobras dizer que o processo não está em condições de ser julgado ou que há ampla violação para a defesa contraditória, porque a Petrobras teve ampla oportunidade de se defender. Se entendia que cabia uma manifestação do NS, a própria Petrobras poderia ter trazido. E a prova cabal de que a Petrobras teve toda a oportunidade de defesa está no tempo que levou em sustentação oral 15 minutos, algo que não é praxe na agência. Então a Petrobras teve todas as oportunidades para se manifestar nesse processo. Lembrando, ele é de 2008, quando eu cheguei no final de 2009, início de 2010, cuidei de julgá-lo, ele estava há quase dois anos parado. Promovia a anulação, quer dizer, votei pela anulação daqueles dois itens que envolviam mudança de valores e a gente fez o saneamento do processo. Então não há mais razão para que a gente não avance no julgamento disso. Qualquer alegação agora de que ainda há vício ampla defesa contraditório, sem dúvida alguma, improcedente e chega a ser desrespeitosa com todo o trabalho que foi feito ao longo desses anos para que as partes fossem ouvidas e tivesse a oportunidade de trazer suas razões. A partir da premissa de que não havia regra que determinasse a observância da ordem de mérito e de custo na utilização das usinas despachadas fora da ordem de mérito, a Petrobras sustenta que a alteração da forma de contabilização após o efetivo despacho das usinas configura ofensa à segurança jurídica, ato jurídico perfeito e direito adquirido. A premissa adotada, no entanto, não é condizente com a Lei nº 1848, de 2004, a qual, em disposição dela constante desde sua versão original, estabelece que na operação do sistema interligado, será observada a otimização do uso dos recursos eletroenergéticos para o atendimento aos requisitos da carga, considerando as condições técnicas e econômicas para o despacho das usinas. E aqui é uma disposição, artigo 1º, parágrafo 4º da Lei nº 1848, que ela não é voltada apenas para o operador, ela é voltada para a operação como um todo, ou seja, ela alcança, inclusive, aqueles que operam os geradores, aqueles que atuam no sistema. Não cabe aqui um argumento de que o ANS é o único e exclusivo responsável por zelar por essa otimização. Os agentes também são responsáveis, na medida em que indicam o despacho que vão fazer a ONS, e aqui foi o que aconteceu. Houve uma indicação de despacho em resposta a um pedido da ONS para que houvesse geração. O despacho fora da ordem de mérito, autorizado pela resolução CNPE 7 de 2008, revogada pela resolução CNPE 3 de 2013, é feita com vistas a manter ou melhorar o nível de armazenamento de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, para o que se faz necessário o despacho de usinas térmicas no lugar da geração hidráulica, a qual é poupada para utilização em momento futuro. Ocorre que a resolução do CNPE não tem o condão de revogar a disposição da Lei nº 1848, de 2004. Assim, mesmo na hipótese em que ocorre a utilização de usina térmica no lugar de hidrelétrica que seria despachada caso fosse seguida a normal ordem de mérito, a geração termoelétrica deve observar a otimização dos recursos eletroenergéticos determinada pelo artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1º da Lei nº 1848, de 2004, otimização essa que impõe o atendimento aos requisitos da carga pelo menor custo possível. Não procede o entendimento da Petrobras de que somente após a publicação do despacho de 2002 a geração termoelétrica fora da ordem de mérito e do custo precisou observar a otimização dos recursos eletroenergéticos. Por sua natureza infralegal, o despacho de 2002, de 2008, não poderia inovar na ordem jurídica e regulatória. Com efeito, tal despacho apenas explicitou, no caso concreto, comando normativo que poderia ser facilmente deduzido da Lei nº 1848, de 2004, ou seja, o despacho de 2002, de 2008, apenas explicitou o comando normativo que precede a sua edição. Na situação identificada pela SRG na espécie, em que se alocou o combustível primeiro em termoelétricas de maior CVU para depois alocá-lo nas de menor CVU, houve, claro, desperdício de recursos econômicos. Desperdício de recursos econômicos por não ser razoável que usinas mais eficientes tenham CVU maiores do que usinas menos eficientes, considerando-se o custo do combustível igual para as duas usinas. Notadamente, usinas térmicas operando em ciclo combinado são mais eficientes e, portanto, mais baratas que usinas operando em ciclo simples, o que não se verificou no caso em questão. É infundada, pois, a premissa em que se ancora a Petrobras para sustentar que a alteração da forma de contabilização após o efetivo despacho das usinas configura ofensa à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. Não enseja a proteção constitucional à segurança jurídica ou ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, o despacho de usina é realizado em flagrante ofensa ao disposto em lei que lhe rege. Dado que o vício que inquinava o despacho de 2002 e 2008 era a violação para a defesa contraditória, direitos que foram assegurados quando houve a anulação dos itens 2 e 3 do referido despacho e a subsequente oitiva da Petrobras cumpre editar determinações idênticas a constantes de seus incisos 2 e 3. Do exposto e considerando que consta do processo em tela, voto por determinar que o ONS, no prazo de 15 dias, retifique os valores de geração das usinas térmicas constantes do termo de compromisso anel Petrobras acionadas por segurança energética ou ultrapassagem da CAR no período de 1º de fevereiro de 2008 a 30 de abril de 2008 e encaminhe os novos dados da CCE e a CCE recontabilize com base nos novos dados fornecidos pela ONS os valores pagos aos agentes responsáveis por estas usinas no período de 1º de fevereiro de 2008 a 30 de abril de 2008. É o voto. Em discussão? Bom, eu... Ontem tive uma reunião com a... com o agente, com a Petrobras que colocou algumas coisas... de fato, importante, como foi... feito aí na sustentação oral que me deixou bastante preocupado hoje de manhã chamei o Rui para conversar sobre o tema como tinha bastante tempo algumas coisas eu não lembrava mais e o Rui me falou ponto a ponto do que foi objeto da discussão ontem o Rui colocou para mim e depois me disse que era possível ter essa apresentação ainda hoje a única coisa que eu fiquei em dúvida aqui Rui por exemplo, na sua apresentação e na discussão que fizemos hoje Rui ou Julião você falou muito claramente o ONS autorizou determinou o despacho de todas as térmicas a Petrobras fala aí na sua sustentação oral que o ONS determinou, recomendou o despacho de maior quantidade possível pela Petrobras aí foi a maior quantidade possível o despacho de todas as térmicas faz diferença não sei se... depois eu... concluo sobre... o comando na época era para despachar tudo o que era possível inclusive, como o representante falou térmicas a óleo eram despachadas nesse período bem mais caro então era tudo o que tinha só foi despachado de fato poderia ser tudo o que era possível mas o possível era tudo o que tiver disponível e der para gerar ok inclusive térmicas a óleo ok é... então se é isso então... porque eu também tinha dúvida se o ONS não precisaria ser ouvido mas para dizer isso o que é que significaria tudo o quanto é térmica possível se tudo o quanto é térmica possível é inclusive as mais caras como foi despachado de fato térmica a óleo aí nesse caso aí eu até digo para o representante da Petrobras talvez nesse caso acho que não precisaria porque essa resposta eu acho que ela naturalmente já surgiu porque o maior despacho de térmica possível era por exemplo agora em de setembro de outubro do ano passado para cá tinha em torno de 14 mil megawatts de térmica despachada e é tudo que era possível até tem térmica que não foi despachada porque estava disponível deu problema algumas a gente viu a foto tinha óleo vazando tudo quanto era nada ela não pôde ser despachada foi isso que é o que também o Rui me disse hoje para a manhã só porque ficou mais claro aqui agora acho que o o NS disse o que tinha que dizer e eu acho que a SRG também no caso acho que fez o que tinha que fazer a outra dúvida que eu tinha e isso foi a mais importante eu tirei com o Rui talvez eu seja a pessoa que mais tenha acompanhado esse processo de perto embora a idade tenha me feito esquecer algumas coisas eu achava que a nossa decisão anterior tinha sido de obrigar para que o CVU fosse da térmica mais barata mas não pelo que você mostrou ali foi a no caso seria a média ponderada da térmica que não foi despachada e o que foi despachada então eu também achei que do ponto de vista econômico a decisão embora pode causar algum transtorno de retroagir então do ponto de vista econômico acho que ela foi a mais coerente a mais ponderada possível eu reconheço que esse tema se lá em 2008 a gente já não tivemos condições de resolver cometemos um erro o próprio Julião acho que quando foi relator do processo há um tempo atrás que reconheceu de fato tem um problema a gente não ouviu a parte antes de tomar a decisão então isso foi praticamos uma ilegalidade mas no mais eu acho que diante das explicações que o Rui deu e a sociedade a sua hora da Petrobras é muito bem feita eu acho que a decisão não só foi correta do ponto de vista tudo que a gente tem de regulamento como também do ponto de vista econômico eu acho que ela foi justa embora 70 e poucos milhões seja dinheiro para caramba e a gente tem que retroagir isso há um período muito longo mas eu acho que a NEL não teria outra saída para fazer isso no mérito também eu não tenho dúvida eu concordo com esse encaminhamento com as considerações do Dr. Edivaldo é claro que essa foi uma decisão que já tem algum tempo mas vale aqui apenas o reforço uma orientação para as áreas para que realmente cuide bem dessa questão do contraditório da ampla defesa porque esse é um processo que no mérito de alguma maneira nós dedicamos um tempo importante e levou muito tempo para na esfera administrativa isso se encerrar e até teve a questão judicial pelo que eu sei também em função desse rito que a gente tenha realmente sempre o cuidado de na dúvida exerça essa questão desses princípios exatamente para que uma questão que tem mérito não possa patinar em função às vezes de um descuido da instrução processual descuido importante que é evidente que uma decisão dessa relevância ela precisa mesmo ter esse espaço eu concordo com o Dr. Jean também que nesse caso já o tempo desde da emissão do despacho depois da anulação desses dois dispositivos até agora não há como alegar que houve de alguma maneira prejuízo a essa ampla defesa ou contraditória isso qualquer parte que tivesse interesse em apresentar como várias apresentaram as suas considerações tiveram a oportunidade de fazê-lo e a própria Petrobras no sentido que defende de que o INS deveria ser ouvido ela poderia perfeitamente também ter demandado de junto ao INS e trago essas considerações se fosse o caso então eu acho que aqui também não tenho dúvida com relação ao processo só um talvez até um um reparo Julião até não falou sobre isso mas ontem na reunião comigo representando a Petrobras aí eu acho que com toda razão estava um pouco chateado porque no processo tem uma manifestação de uma associação agora não lembro qual é que disse que a Petrobras sorrateiramente utilizou o custo da térmica mais cara em lugar da mais barata quem entende do assunto e vê e acompanhava o problema lá atrás eu mesmo acho que a Petrobras não tinha como gerar com o mesmo gás em Juiz de Fora e em Aureliano Chaves assim como não tinha como gerar nas duas usinas então ela de fato ela tinha que fazer uma opção ela fez a opção pela que gerava mais o que a gente está dizendo essa opção pode sim ser feita mas sem desprezar que o custo é a média ponderada então não foi nada sorrateiro eu até acho que o empenho da Petrobras para gerar mais eu para mim isso está claro não tinha gás para atender a tudo que a gente achava que poderia ser gerado o que a SRG fez eu acho que está correto tudo bem mas o preço é a média ponderada daquilo que deveria ser com aquilo que foi nesse ponto doutor Edvaldo eu recebi a Petrobras já há um tempo inclusive cuidei de sugerir a Petrobras que procurasse os demais diretores eu já tinha minha convicção formada procura os demais diretores para que vocês possam apresentar o que aqui apresentaram e o que tinham me apresentado na época então eu mesmo cuidei de fazer com que a Petrobras tivesse toda a oportunidade para trazer suas razões o ANS não foi ouvido porque o ANS não é parte afetada pela decisão por isso que nós determinamos no despacho em que anulamos os dois itens do despacho de 2008 da SRG nós determinamos que fossem ouvidos aqueles que fossem afetados ou seja os consumidores que pagam uma conta maior em razão do que foi feito e a própria Petrobras que de acordo com uma possível decisão que agora imagino que se confirme ela tem que devolver valores mas o ANS não é afetado essa é a razão se havia essa instrução que eles julgavam necessária eles tiveram oportunidade para assim fazer então o que me chama a atenção é a Petrobras vir à tribuna dizer que o caso não tem condições de ser julgado sem a oitiva da ANS isso aí é algo que leva tão somente à procrastinação do feito por essa razão acho que o feito está saneado e a gente tem condições de julgar quanto ao mérito não tinha a menor dúvida pelo menos aqui no colegiado de qual que é o tratamento mais adequado então ok em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por determinar que o ENS no prazo de 15 dias retifique os valores de geração das usinas térmicas constante do termo de compromisso anel Petrobras acionadas por segurança energética ou ultrapassada da curva de aversão ao risco no período de 1º de fevereiro de 2008 a 30 de abril de 2008 e encaminhe os novos dados a CCE e também determinar que a CCE recontabilize com base nos novos dados fornecidos pelo ENS os valores pagos aos agentes responsáveis por estas usinas do período de 1º de fevereiro de 2008 a 30 de abril de 2008 bem aí sugiro então que a gente interrompa a reunião retornamos às 15 horas tá bem 15 horas então retornamos à reunião em 2012 3º de fevereiro whatever o que o o or e que o o o o o e o o as at가 de 2008 o o o o E aí 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 E aí